Salve aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? Já deixa o like agora galera, porque quem é aventureiro de verdade, deixa o like no começo. Porque se não deixar o like, a gente fica cabreiro. Ah, que cabreiro aqui. É isso aí rapaziada, estamos arrumando o carro aqui agora, hoje a gente só vai de GoPro com vocês, nem vai ter GoPro no painel, não vai ter nada. Por quê? Estamos adentrando ao Rio de Janeiro. O mundo já falou, já sabe, o Rio de Janeiro é um pouco perigoso. Sem nenhum tipo de GPS. É, esse que é um grande problema também, a gente está sem o GPS, está com o GPS estragado e está sem o celular também, que estragou também. Então, mas não tem problema nenhum, a gente vai bem tranquilo, a gente está aqui em Teresópolis, pelo que a gente entendeu. É só pegar o corredor da linha vermelha, depois lá já vai ter as placas para a Copacabana, a gente entra com calma, vamos estar bem atentos. Por isso também, a gente só vai levar essa câmera, a gente não vai deixar nem ela presa no painel, nem nada, a gente vai desafixar as coisas. A Maria Eugênia vai parecer bem chulé penta mesmo, para a galera nem ficar muito de olho nela. Isso aí são práticas de segurança em grandes cidades que a gente vai estar tomando aí, para a gente ir tranquilo e ir favorável. Mas de qualquer maneira, volta e meia gente vem, dá uma palavrinha com vocês, que a gente está tudo sempre com a golprozinha na mão. Valeu, vamos embora então, vivendo no mundo afora. Vamos embora. Para o Rio de Janeiro. Isso aí. Isso aí, bora lá conversar com o Eduardo, que é o dono do camping aqui que está cuidando, que nos abrigou durante esses dias, o Campo em Quinta da Barro. E aí, de se despedir dele e bora continuar. Então é isso rapaziada, estamos seguindo agora a viagem, bora para o Rio, a Bastinha já deve estar com o carro pronto, ligar a Maria, vamos deixar tudo pronto. Vamos embora. E aí rapaziada, tem coisa melhor que ser recebida assim, olha só. A Bastinha falou que eu estava demorando muito para lá, começou a fazer um sandubinha beber. É isso? É, eu vou botar esse pão, porque agora a gente vai ficar parado na casa de amigos. E o pão já estava meio... E o que é essa sanduba? Pão mortadela. Vamos embora então, vamos gastar o que a gente tem. Até para a gente não deixar muita coisa na geladeira. A gente não sabe direito ainda se a Maria vai ficar dentro de um estacionamento dentro do apartamento, de onde é que a gente vai ficar, ou se vai ficar num estacionamento meio que perto, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem que ficar meio que preparado. Não sabe nem como é que a gente vai se desfazer, tipo, se não se desfazer, mas carregar as coisas para dentro do... Lembrando que a gente tem aquele problema, a gente já está acostumado a viver dentro da Maria e não a viver na casa dos outros, ao lado da Maria. A gente não tem mochila para levar as coisas, não tem nada. Tchau, Thaísa. Tchau, Thaísa. Obrigado pelo darinho, olha. É a mesma, Thaísa. É a mesma, galera. Cortou o cabelo aqui também, ela falou assim, ah, vou aparecer hoje na TV, então vou arrumar o cabelo. Vamos embora, os dois. Para a gente colar também ali, para a galera que vier aqui agora no Camping Quinta da Barra, galera, já sabe, vem do mundo afora e esteve por aqui. É isso aí. Então é isso, galera, estamos metendo para a nossa estrada, comendo o nosso sanduíchinho de pão velho do mortadela. Nos despedindo aqui de Teresópolis, então, do Camping Quinta da Barra. Eu acho que o Camping Quinta da Barra aqui foi um dos melhores estruturadinhos que a gente já pegou, né, Pedro? Ah, também isso vai ser bem perte hora. É, então, mas é um dos melhores, vamos dizer assim, a gente pegou vários, a gente só pegou todos. E esse é um dos campings bons, tem lugar para trailer, tem lugar com cano, aquele desgoto, tudo, piscina. É. Bem completo mesmo aqui em Teresópolis e tem algumas coisas bem legais e todas ficam bem perto aqui de Teresópolis também. Além de Teresópolis ter o... O cachorro que estava nos atacando, ela estava com a cómbia. Ter o próprio Parque Nacional Serra dos Orgãos lá também, que é bem legal para serem visitados. Resolvamos. Pode falar de boca cheia mesmo, meu irmão, não. Então, sobreindicamos o camping, sobreindicamos a cidade, sobreindicamos a churrascaria da cidade. É, a novilha de ouro que também roça. Muito bom. Fez uma despedida muito perfeita para nós. E agora estamos indo para o Rio de Janeiro, que a gente se fala da estrada. Mas afinal, como você sabe, Bom, é isso aí, rapaziada. Estamos aqui agora, acabamos de entrar aqui por duas caixinhas. Estamos chegando então pertinho do Rio, amor. Estou pronta. Estou pronta. Vamos embora, galera. Está tranquilo, está favorável. Hoje estou mandando, né? Estou mandando de dia também, olha. Estamos andando de dia, cheio de VPS no Rio de Janeiro. Olha só, galera, um carro queimado, isso não é seguro. É, nada a ver. Vamos embora. Aquele que começa a chegar e tudo. Ai, meu Deus. Vamos embora, rapaziada. Vamos passar agora por Duque de Caxias, depois eu acho que a gente pega a tal da linha vermelha. E a gente bate na nova Copacabana. Nova Copacabana? Copacabana, eu sou disso. Não, você disse Nova Copacabana. Não faz diferença. Não, mesmo. Chegamos no Rio, galera. A rádio começou a pegar. Eu sou de chamar uma galera. A gente tem as doce. Oh, alohé, além. Aquele abraço. A louticida do Flamengo. Aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lindo. Flex, hein, galera. Estava filmando aqui agora para vocês. Estava bem legal a estradinha. Daí eu falei que é o cheiro de escoto, né? O que? Eu vi o que podre do lado? O que? Será que essa aqui é uma Bahia daquelas... Cheiro de fezes mesmo. Pô, estava tão bonitinho a cidade do Rio. Olha lá, galera. Estamos chegando. Apesar do cheiro. Os motaquerando Para a galera não fechar eles Tipo igual o Chaves Olha só o cheirinho de cocô galera O vento mudou Aqui é o aeroporto, não sei qual, mas é o aeroporto Estamos na linha vermelha, então quem é da região sabe Aqui é o aeroporto da linha vermelha Eu só quero ver agora galera O pessoal de São Paulo Em relação a nossa chegada aqui ao rio Porque todo mundo, tipo, meu Deus, agora que vocês passaram de São Paulo, não chegarem no Rio vão morrer, tipo, porque eu acho que tem uma rixinha aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro. É uma guerra, é um muelo. Aí, tipo, lá em São Paulo, deu lá, por uma ocasião, a gente tá passando daquele jeito, e aqui agora no Rio a gente tá entrando super tranquilo e tal, tipo, bem nada a ver todo mundo, ué. Ah, não acredito. Ah, só porque era São Paulo é preconceito. É, não é que aqui a gente tá entrando de dia, no ônibus imprevisto, tem alguém nos esperando, tem lugar certo pra chegar, então, não sei o que, acontecem as coisas assim, mas tá tranquilo, tá favorável. Isso a galera tinha falado, a gente tá vendo um policiamento enorme, galera, nunca vi tanto carro passando da polícia, mas, tipo, juro pra vocês assim, a cada 100 carros tem um carro da polícia aqui, galera, Macaó, pipocada de gente mesmo, a gente acabou de passar pelo exército, vamos ver aí, pô. Bastante placas, ó, indicando o Copacabana. Tá um bicho mesmo, é isso? Ó, mais uma viatura. Tá vendo? Nossa, o negócio tá show de bola mesmo, vamos embora, rapaziada. Olha aqui, ó, que legal, rapaziada, são coisas diferentes aqui, digamos assim, ó, tem viagem por ver, tô acostumado, mas a gente que tá lá no sul, por exemplo, não tem isso. Olha esses elevados aqui, a gente tá andando, tipo, na altura do terceiro, quarto andar dos prédios, olha lá. Se você assiste o nosso canal e aí do interior também, ou sei lá, às vezes lá pra cima não deve ter muito disso também, ó. Olha só que legal, aqui não viu um elevado inteiro que a gente tá cortando por cima, assim, ó, das casas, doendo as casas, não pegam nada. Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora no trânsito lento. Tá tranquilo, galera, tá favorável. Essa que foi a primeira rua ali? Isso é o trânsito big city, é, primeira rua, a gente tem que passar por 17 ruas, rapaziada, até chegar no lugar, lembrando que a gente tá sem GPS. Então tamo contando ruas. Mas pega fogo, cabaré. Chegamos, rapaziada, já estamos estacionados, a baixinha ali tá na loucura agora de tá colocando todas as nossas coisinhas, olha lá. Tá vendo, nossas tralhas basicamente são equipamentos eletrônicos, ó, tem que, inclusive, que ali é equipamento eletrônico. E aí o que tem pra levar de roupa é quatro camisetas, uma calça jeans, uma bermuda e acabou, né baixinha? Não, tô levando calça jeans, Pedro. Não tá levando, então nem calça jeans tem. Olha só onde é que a gente parou. A gente pegou o estacionamento, ali tá o Marcelão, o Marcelão que tá nos recebendo aqui no Rio, ó. O estacionamento lá no fundo e deixamos aqui bem no cantinho, tá vendo? E a Maria vai ficar por aí. Pô, essa música triste, agora e se despedindo da Maria. E aí, rapaziada, chegamos no Rio. Vai lá, tem show pra gente ir, galera, olha ali, show da banana. O doadores do Rio. É, ó, grande é mesmo. Meu Deus. Beleza, galera, já estamos devidamente acomodados, Rio de Janeiro, Copacabana, na casa do nosso primo Marcelo. E a gente chegando aqui tinha uma caixinha que veio por correio que o Ismael, que é uma pessoa que nos acompanha, tinha pedido um lugar que a gente fosse citar pra ele mandar uma embalagem pra gente. E ele disse que é uma lembrancinha útil pra Vanessa. Vai, a Vanessa que vai abrir, tá? Mas que chata que você é. Você que é chato. Nossa, você é chata pra caramba. Não, agora você vai abrir. Não, agora você vai abrir. É uma leiteira. Nossa, que pedido que você tá. Ah, é um negocinho, ó, fazer pipi de novo. Ah, tá. Mas sabe o que que é? É que isso aqui a gente tem um desse. Só que o detalhe é que o nosso, a gente põe isso aqui nessa... Pra fazer xixi. Nossa, isso é grande, hein? É pra pepeca grande. O termo vegetal é pra diarreia. Em geral, uma cápsula ou dois, a caganeira. É usado no tratamento de viciadas e... Óleo... Óleo... De menta. De menta. Duas gotinhas na palma da mão, esfregue as mãos e inspire. Ótimo para a sunga do Otaviano. Cuidado. A sunga? Cuidado pra não encostar nos olhos. Ar de bagarai. Eu acho que... De produtos naturais. Eu acho que o maior médico, porque pela letra dele... É verdade. Meu pai amado, salvo esse querido. Duas gotinhas na palma da mão, esfregue bem as mãos e inspire. Ótimo. Pra... Funga Funga do Otaviano. Ai, que tu fica... Nossa. Tu vê? Nossa, é um vique milagroso. Nossa. É ótimo pro Funga Funga do Otaviano. Foi isso que ele escreveu. É usado no tratamento de viciados em drogas. Tô parecendo castanhário. Olha aqui, galera. Olha que da hora aqui. Onde é que a gente tá? Onde é que a gente tá?